Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip E hoje dia de sexta fora, nosso convidado DJ Naldão Vai com picape e tudo, vai discotecar, fica ligado aí nesse bate-papo maneiro Alô, meu diretor Fred Dib, aperta o HD DJ Naldão aqui no nosso sexta fora Galeria Clip, roda! Muito bom estar contigo, Naldão Como é que terminei essa parada aí? Cara, eu queria começar conversando contigo assim, como é que é essa onda de ser DJ? Eu me lembro, cara, do tempo que a gente começou a se envolver com música de uma forma mais efetiva E assim, as festas, a gente queria animar as festas e tinha... Como é que a gente vai chamar uma pessoa pra tocar os negócios? E como é que tu chegou assim? Como é que tu chegou no Evangelho e como é que você se encaminhou pra essa onda de ser DJ? Então, eu como uma galera nossa, né? Uma galera que foi criada na igreja e só tomou vergonha na cara depois de velho, né? Andando por aí, andei, andei, por aí, andei, andei E quando cheguei, se ferrou na estrada E eu vim pra Jesus, assim, de uma forma que os meus amigos falam Cara, que sorte você veio por amor É É, porque eu tocava com uma galera, já abria uns shows ainda sem expressão E um dos trabalhos meus mais legais, assim, que ninguém soube De repente isso foi até bom Foi da banda que tinha o Seu Jorge, né? O Seu Jorge, Farofa Carioca Ah, legal Isso lá atrás E eu também tinha uma galera e uma bandinha que a gente abria os shows do Farofa Carioca Entendi Né? Então era aquela coisa muito legal Mas tu já trabalhava como DJ? Eu já fazia alguma coisa isso Aí depois vinha o DJ do Seu Jorge, que fazia a coisa acontecer de verdade E foi uma das poucas oportunidades, assim, que eu tive de chegar a algum lugar De aparecer, mas sem expressão E uma curiosidade é que eu, no meio dos meus amigos Antes, né? Antes de entrar Jesus na história Eu tinha vergonha de dizer que era DJ Ah, é? Eu tinha vergonha É porque é o seguinte O DJ, na época, o DJ não pagava festa Não pagava Não pagava Aí pra entrar Pra entrar Um facilitador, né? E uma galera queria chegar lá e botar um CD Ou botar um não sei o que Ou uma história Pra não colaborar com a taxa da festa Então, o que acontecia? Que eu tava em algumas festas e a galera vinha E eu queria fazer um trabalho sério Legal Levar equipamento Aí a galera vinha E aqui Por que que tá aí DJ? Tu não quer pagar a festa? E eu me inibico Isso me feria pra caramba Aí depois, no cotidiano, evitava falar que era DJ? Eu evitava falar que era DJ E alguns amigos, hoje, com Jesus Alguns amigos que se convertem e tal Que chegam em algum evento Com o Fernandinho, com o Tales ou com a Perla Eles olham pra mim Cara, desde quando tu é DJ? Eu falo, cara, desde sempre Desde sempre Mas como assim? Você nunca falou Eu conto a história, etc Aí foi mais ou menos isso E na época da minha conversão Eu tive a ajuda de muitos grupos, né, cara? Legal É, é Fala assim, pô, Naldão Como que você foi, fez e aconteceu? Eu digo que, cara, Deus me levou a conhecer algumas pessoas Maneiríssimas Como hoje tem Alguns nomes, alguns pastores Alguns líderes que Abençoam a minha vida Eu me lembro, por exemplo, cara Te interrompendo, mas tem tudo a ver Eu me lembro que uma vez uma senhora Muito preocupada com a sua filha E ia fazer uma festa de 15 anos E ela falou Lincoln, eu queria que você indicasse Foi quando uma vez eu te liguei Você lembra? Eu disse há muito tempo atrás Lembro, lembro, lembro Mas eu acho que isso já deve ser uma rotina, assim De mães, assim De uma galera que quer fazer uma festa E quer ter uma música Mas uma música eletrônica Uma música pra galera se divertir, assim, né? Mas de alguma forma Que seja uma música com conteúdo cristão Com conteúdo de adoração a Deus, né? Lógico Tá rolando já isso, assim, né? É, graças a Deus E o que acontece? Com o aumento Com o aumento de população Com o aumento do número Na igreja Aumentamos também Nossos afazeres Nossas atividades Nosso cotidiano Então, hoje A gente não quer ir mais Num lugar, num ambiente Ou ouvir uma música ruim Isso é básico Se você vai num restaurante Não, eu quero uma música legal Você vai a algum lugar É, uma música legal Então, por que a gente se divertir? Eu quero escolher o ambiente, né? Por que que alguém se irrita Quando alguém liga um celular Tocando uma música qualquer? Porque eu falo Não, eu não quero ouvir isso aí, não Então, já muda E os preconceituosos Hoje tem a modernidade A seu favor Sim O cara que não conhecia o Lincoln Hoje ele pega o celular Vou ver um vídeo do Lincoln É, vou ver quem é É, não, cara E esse cabeludo aí Esse DJ cabeludo aí É, falar nisso É um ponto interessante Que além de você fazer discotecada Você ser DJ e tal Tem um visual, assim, peculiar, né? Arrasta e tal, não sei o que Mas, uma pergunta que eu ia te fazer Antes da gente ir pro break É, tu toca no secular também? Cara, isso é uma coisa muito legal, né? Porque o que acontece Como muitas músicas que a gente toca São remixes De músicas comuns nos Estados Unidos, né? Então, lá fora É super normal um artista Fazer uma música Steve Wonder Fazer uma música Como o Kirk Franklin regravou Remember De World of Night Fires É, September September, September September Então, o que acontece Isso lá é super normal O Kirk Franklin regravou September Isso é normal lá É E é um remix Então, a gente, quando toca essas músicas Remixadas Refeitas E cantadas pra gente As pessoas se espantam O cara vê uma melodia Ué, essa melodia é do mundo, hein? E vem reclamar, velho Não, é porque eu ouvi essa música aí no mundo Quando a gente vai falar que a música é cristã, velho O nego toma um choque Mas como? Eu frequentava a moitada, a balada, a bebedeira E eu ouvindo essa música É, você já ouve uma música evangélica Aí a gente conta a tradição E a coisa de trabalhar no secular pra mim Eu tenho amigos que fazem festa de hip hop Secular E, na verdade, lá já toca muita música de hip hop De rap, R&B, soul É gospel Então, o que acontece? Eu chego lá e eu faço uma sequência inteira Que os caras já ouvem Já conhecem Pra mim Então, quando o cara anuncia no microfone Ou antes ou depois da programação Pô, eu tô com meu amigo aqui Meu parceiro, o DJ Naldão E você ouviu uma sequência de música gospel O nego faz assim, ó Ué, todas essas músicas que tocou Eu falo, é, velho E tal Então, no secular No hip hop No baile black É mais Tem essa facilidade A aceitação Entendeu? Já se ouve a música Então, quando os DJs convidados são cristãos Já tá no clima, já tá rolando A gente vai pro intervalinho rapidinho No próximo bloco, ó DJ Naldão Escotecando aqui hoje Hoje o programa tá maneiro Você tá fora super especial com esse grande brother DJ Naldão E a gente volta no próximo bloco Com mais bate-papo maneiro Segura Que eu já volto Oh, how you doing, sir? How you doing, ma'am? Just wanna talk to you for a minute Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Passe Deus pra mim